Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, carregava muito trauma, complexo de inferioridade. Fui diagnosticada há um tempo com depressão e crise de ansiedade generalizada. Eu ouvia vozes, eu via vultos. Às vezes eu estava dormindo, eu escutava vozes me chamando. Às vezes eu tinha medo de ficar dentro de casa, de ficar no escuro. Eu era uma pessoa com medo. Meu pai, ele bebia muito, chegou a entrar em coma alcoólico duas vezes, ele desmaiou no corredor de casa. E minha mãe gritava e eu saía correndo para chamar ajuda, no meio da noite. Então, assim, na última vez que ele teve o coma alcoólico, ele quase morreu. E quando a minha mãe perdeu o emprego, ela ficou totalmente desamparada. E bem próximo a isso, ela tinha perdido o pai dela. E um dia à noite, ela estava comigo, com o meu irmão, conversando, brincando. Quando foi no outro dia de manhã, ela não conhecia ninguém, não conhecia eu, não conhecia o meu irmão. Imagina a situação, eu depressiva, sem saber o que estava acontecendo, e as pessoas que poderiam me dar apoio, que era o meu pai e a minha mãe, não conseguiam me dar esse apoio. Porque o meu pai era viciado, minha mãe numa depressão. E o meu pai, naquele dia decidido a matar toda a família e se matar, ele ligou o rádio e estava na programação da igreja. E ali ele ouviu que tinha jeito para a vida dele, para a situação que ele estava vivendo. E ali foi assim que ele chegou na igreja, que nós chegamos, né, que eu cheguei dentro de casa e perguntei, onde o senhor vai? E ele falou, eu estou indo na igreja. E meu pai nunca tinha ido numa igreja. Nunca. Naquele dia, ele que estava, deixou de ouvir a voz que estava falando para ele matar todo mundo e se matar. Ele ouviu a voz que falou para ele que para a situação dele tem jeito. E fazendo as correntes na igreja universal, foi me apresentada a proposta de que eu seria livre da depressão, da ansiedade, dos complexos, dos traumas, de tudo. E eu teria paz. E eu me lancei nessa proposta. Eu deixei de acreditar e passei a crer. Então, ali eu abri mão de relacionamento, eu abri mão de amizades. Eu havia me afundado, me aprofundado muito para preencher o vazio e muito excesso de trabalho. Eu abri mão, fiquei só com um emprego. E ali eu fui me dedicando mais ao quê? A ouvir mais a voz de Deus, a leitura da Bíblia. Eu estava, mergulhei nos conteúdos do Univer Video, nos livros do Bispo. E ali eu buscava de madrugada, fazia jejum, deixei rede social. Baixei os aplicativos, basicamente, que eu utilizei foi somente de conteúdos da fé. E ali, no último dia da proposta, eu já estava livre da depressão, da ansiedade, dos complexos. Mas ainda faltava algo dentro de mim. E eu percebi que era o Espírito Santo. E ali eu fui e falei com Deus. Falei, Deus, eu fiz tudo ao que o Senhor me pediu. Eu entreguei. O que falta eu fazer? E ali dentro de mim foi algo muito profundo. O crer. Que o que faltava era eu crer. E ali eu decidi. Foi uma decisão. Eu criei. O próprio Deus me presenteou com o Espírito Santo. Porque eu tinha o desejo de ser uma nova pessoa. E o Espírito Santo me fez essa nova pessoa, essa nova Deise. Ali eu passei a ter paz, alegria. Eu que dependia de coisas, de pessoas, passei a depender exclusivamente do Espírito Santo. Eu passei a ter paz, certeza de tudo. Passei a ser uma pessoa segura, coisa que eu não era. Sabe? Passei... Ele me presenteou. Não tenho palavras. Mas foi uma alegria que não tem como explicar. E essa proposta é o jejum de Daniel. E da mesma forma que eu deixei de acreditar para crer, você também pode passar, deixar de acreditar para crer. Porque o Espírito Santo, ele é um presente. E você pode também ser uma nova pessoa, assim como ele fez comigo também. Você pode deixar de ter seus traumas, vencer complexos. Hoje eu tenho paz, na minha casa eu tenho paz. Antes, eu ouvia várias vozes, tinha medo, não sabia tomar decisões. Hoje não. Hoje eu ouço exclusivamente a voz de Deus, que é o que me auxilia a tomar as decisões certas, a ter direcionamento na minha vida, nas decisões. E hoje eu sou feliz. E o jejum de Daniel é isso. É a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de ser uma pessoa transformada e ser uma pessoa completamente feliz. E a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de ser uma pessoa transformada e ser uma pessoa transformada.